Música Anunciai as maravilhas do Senhor Entre todas as nações Anunciai as maravilhas do Senhor Entre todas as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Cantai e bendizei seu santo nome Anunciai as maravilhas do Senhor Entre todas as nações Dia bom dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações Entre os povos do universo seus prodígios Entre os povos do universo seus prodígios Anunciai as maravilhas do Senhor Entre todas as nações Entre todas as nações E você Anunciai as maravilhas do Senhor Entre toda as nações Anunciai as maravilhas do Senhor Entre todas as nações Amém.